Peço a retirada do nome do Furlan. Se me dá licença pra esclarecer o plenário. Deputado Kim. Votação de destaque supressivo é o único destaque que o ônus é de quem quer manter o texto. Ao contrário dos outros destaques. Então no destaque supressivo, se você quer manter o nome no relatório, você vota sim. Se você quer retirar o nome, você vota não. Pronto. Obrigado pela aula do pessoal aí, que o pessoal não sabia, Kim. Nada disso. Supressivo é o contrário. É sim a manutenção do texto. É sim a manutenção do texto. Quem votar sim, mantém o nome. Quem votar não, retira o nome. Sim a manutenção do texto. Em votação. Está em votação. Aqueles que votarem a favor do destaque, mantém o nome. Quem votar contra o destaque, retira o nome. Contra o destaque. Portanto, levantem a mão quem for contra o destaque. Senhores deputados, por exemplo, é favorável. Como te encontram, está aprovado. Presidente, verificação. É aprovado que a tua dor levantar a mão, como é que foi? Verificação. Qual foi o critério? Não cabe ainda, estamos no interstício. Presidente, pelo plenário. Foi entendido. O destaque número dois já foi contemplado. Só para entender, o Furlan não vai ser pedido iniciamento dele, apesar dele ser da do México. Ao contrário, ao contrário. Ao contrário, o senhor votou para tirar o Furlan. O senhor votou para retirar o Furlan. Manteve, então. Só quem votou para retirar o Furlan foi eu e o senhor. O senhor levantou a mão. O senhor votou para retirar o nome. Todo mundo votou para manter o nome. Eu votei para manter o nome. O senhor votou para lhe sair. O senhor votou para ele sair. Vossa excelência, eu votou errado. O senhor votou para o Furlan. Vamos para o último destaque. Martindo o nome. Vamos para o último destaque. Protegeu o ex-ministro do PT. Vamos para o último destaque. Fala, deputado, eu comentei o Mato Fálio. A presidência anuncia. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Olá, meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas. Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff.